E o Lua Santana? Estava lá também? Não, não, ele estava aqui no Rio também, fez o primeiro show da turnê com o Lua Santana, depois dessa história toda de pandemia, agora está fazendo uma turnê no Ancite. Fez um show aqui no Rio de Janeiro, foi na sexta-feira, os fãs lotaram ali aquela casa de shows, fica ali próximo, em Gardene Azul, o Espaço Hall, foi uma loucura. É, na Gardene, não é ali mesmo que fica na casa de shows, foi uma loucura, faz lotado. Aí estão sendo, né? É, é, por ali, mas ficou cheio, cheio, choveu muito nesse Rio de Janeiro na sexta-feira, e mesmo assim, o povo foi lá e lotou o show do Lua Santana, e claro que eles foram felizes. O povo carioca gosta muito, a gente tinha aquela história de que, ai, carioca não gosta da música sertaneja, pô, carioca adora música sertaneja, duas horas e meia, olha como é que ficou a casa de shows. E o Lua é fera brabíssima. Verdade. E a música que ainda não sou, mas os fãs já sabem, né? É impressionante. E o palco tem rosas, Ana Paula? Tem, muitas rosas, tá tudo nesse estilo, meio, tudo no vermelho. E a Fernanda Sanches, nossa repórter, conversou com o Lua Santana, vamos ver. E o seu namoro, todo mundo quer saber, os fãs perguntando muito, se tem casório aí vindo, se tem algum plano pra 2022? Cara, temos planos pro futuro, eu e a Isa, a gente tá muito felizes juntos, estamos vivendo uma fase muito, muito especial das nossas vidas. E a Isa é uma pessoa maravilhosa, que eu sonho muito em constituir uma família com ela, ela também comigo. Então, são coisas que a gente já conversa sobre nome de filho, sobre tudo isso, onde vai ser o casamento. É uma coisa que eu quero pra minha vida, é uma coisa que eu sonho pra minha vida e ela também. Qual vai ser o nome desse filho? É, a junção de Luan e Isabela, Luisa, né? Se for menina, tá feito já, Luisa. Lu de Luan e Isa de Isabela, né? Sensacional, um abraço pro Lua Santana. Que bom. O que que foi, Judite? Gostou do cinto? O Santana é estiloso. O estilo não é qualquer um que pode... É, claro. Luan Santana arrebentou. O Rio de Janeiro ama o Luan Santana. Com certeza. Com certeza.